Bom, eu já fiz a minha parte. Tomei a vacina contra a gripe, foi liberada para o público geral, aguardei, tomei a dose da vacina, tô tranquilo, tô protegido. Mais de 30 mil pessoas também já tomaram as suas doses, mas precisa de mais pessoas, né, que podem fazer a proteção, né, Celso Kinner? Sim, sem dúvida, Samuel. A campanha de vacinação contra a gripe segue em ritmo acelerado aqui na cidade de Franca. O imunizante está disponível na rede pública para toda a população desde o último dia 15 deste mês. Balanço da Secretaria de Saúde informa que foram aplicadas em Franca 30 mil doses da vacina em toda a população. No dia 15, eram 23 mil pessoas imunizadas, mas com os dados atualizados, em 8 dias, 7 mil pessoas procuraram a rede pública de saúde para tomar a dose. Diversas unidades básicas de saúde, as UBSs de Franca, estão aplicando as doses. Vale ressaltar que é necessário a apresentação do documento de identidade e o horário de atendimento é das 8 da manhã até as 7 horas da noite. A população pode acompanhar os locais atualizados diretamente na página oficial da Prefeitura, pelo Facebook, por exemplo, ou então no site da Prefeitura, Samuel Sintra. É isso aí, se você ainda não tomou a dose da vacina, procure um posto de saúde, o atendimento de segunda a sexta é até as 7 da noite, dá aí tempo para que as pessoas também se protejam.